Olá, tudo bem? Aqui é a Ukla. Hoje a gente vai falar sobre as 4 coisas que estão mais opis agora no 6.22. Em quarto lugar a gente tem o Cadinho de Mikael. Apesar do Cadinho não dar mais cura pro seu aliado, ele ainda remove o CC e também tá dando um buff de 40% de move speed se você remover algum tipo de CC do seu aliado. Então é um item que tá bem forte quando tem alguma forma de hard CC no time inimigo, por exemplo, contém uma Lissandra ou contém uma Sejuane, alguma coisa desse tipo. Se você tá jogando Dijana, Sona, Soraka ou Karma, é um item que você vai querer rushar boa parte das vezes. Na sequência a gente tem o Twitch Jungle. O Twitch recebeu uma mudança no seu kit que agora ele tá conseguindo ficar invisível bem mais tempo. Na verdade ele fica camuflado. E isso tá fazendo com que ele praticamente vire uma Eevee na Jungle, só que uma versão AD. Então se você gosta de jogar de Eevee Jungle, experimente o Twitch e vê o que você acha dele. Me parece que ele tá bem forte, ele tem um Power Spike de late game diferente da Eevee. Então pra quem tá nos elos mais baixos, é uma opção bem mais interessante do que jogar de Evelyn. Em segundo colocado, nessa lista de 4 coisas mais Roupies do... Em segundo colocado a gente tem o Juramento do Cavaleiro e a Face da Montanha. Dois itens que você vai acabar fazendo boa parte das vezes pro seu suporte tanque. Principalmente quando você estiver contra uma composição que tá cheia de AD. Então agora parece que é interessante você ter um campeão tanque na tua Champion Pool. Pra quando pegarem bastante ADs no time inimigo, você pica ele e faz essa build. De Face da Montanha mais Juramento do Cavaleiro. É uma build bem forte contra AD. Ela vai te dar bastante armadura e vai ajudar você a manter os seus carries vivos. Em primeiro lugar a gente tem a planta Frutomel. Que é a planta que recupera vida. Então essa plantinha, comparado com as suas irmãs, ela é bem mais forte. A questão por enquanto é o tempo de spawn dela. Ela tá nascendo aos 5 minutos. Entre os 5, 5 e 30. Então não é um tempo assim tão útil. Não é um intervalo tão útil. Porque normalmente a gente já voltou base a primeira vez. Ou seja você jungle, seja você laner, seja você esteja jogando na bot lane. Você vai ter voltado base já e a Frutomel vai ter spamado logo na sequência. Então você pode, por exemplo, agressivar, forçar uma troca. Por mais que você perca um pouco de vida. Se você sair na frente ou ficar elas por elas e o adversário não ficar atento. Você vai lá, vai na Frutomel, recupera a tua vida e volta pra lane. E é como se você tivesse ganhado por muito a troca. Porque você vai ter recuperado a sua vida sem gastar nada. Você quer ficar atento a essa fruta. Tentar controlar ela. Se você não precisar da vida, você pode negar ela ao adversário. Ela vai recuperar 3,5% da sua vida cada frutinha. Ou recuperar 8 pontos de vida mais 6 por nível. Então acaba recuperando bastante. Por enquanto eu joguei algumas partidas ranqueadas. E não consegui identificar nenhuma build que está extremamente forte. Na minha percepção, eu gostei muito do uso das plantas. Achei muito bom. E dá uma nova dinâmica pro jogo. Abre um leque de possibilidades aí. Pro pessoal utilizar. Você jogando de suporte, você tem muita liberdade pra interagir com elas. Pra negar as plantas do seu adversário. Do seu adversário. Utilizar as tuas. Então achei muito bom pro suporte. Muito bom pro jungler também. Pra gente ter liberdade estratégica. E os lanyards, eles vão ter que buscar uma janela. Pra poder aproveitar esses objetivos aí. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você acha que tem alguma outra coisa OP que não foi citada nesse vídeo. Deixa aí nos comentários que a gente vai conversando. Vou dar uma olhada nos comentários. E vou tentar responder o máximo que eu conseguir. Ok? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Um beijo na sua bunda. E tchau! Se você joga de suporte e quer melhorar nessa posição, não deixe de conferir o ebook Como Carregar de Suporte. É o ebook mais novo e atualizado sobre o assunto. Clique no link que tá aparecendo aí na sua tela ou na descrição do vídeo e saiba mais.